E aí, guys! Tudo Transcendido, 100% com vocês, e o vídeo de hoje é só pra gente poder comentar um pouco sobre esses eventos, né, que já teve, que estão chegando também, em relação aos Triple S e Triple S+, tá? Talvez seja o conteúdo que eu gostaria até de comentar e aguardar um outro ponto de vista em cima disso também, tá? Então é realmente pra poder trazer um vídeo um pouquinho diferente, baseado nessa questão dos Triple S e Triple S+, beleza? Também gostaria de falar, se você tá voltando agora a jogar o GDMO, até mesmo começando ali a DMO, e não sabe como farmar nos seus teras, né, ir atrás dos seus teras, pra eu já ter um curso com mais resíduos de duração, com diversas formas pra você poder farmar nos seus teras, seja você jogador iniciante, mid-game ou até mesmo end-game. Então é realmente algo pra poder te ajudar se você se sente um pouquinho mais perdido com isso, beleza? No segundo link da descrição tem a questão do Discord deles, se você quiser entrar lá pra trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida também, eles vão te auxiliar nisso, beleza? E se você te clicar no nosso link, você ajuda muito o nosso canalzão aqui. E uma outra informação que eu gostaria de passar é que caso você seja algum membro aqui no YouTube, até mesmo algum sub na Twitch, me manda uma mensagem no Insta, Discord, pode ser aqui no Sussurro no Jogo, né, no WM, falando que você é sub ou membro, que eu vou te passar o acesso do nosso Discord, tá, que é voltado pra galera que quer desenvolver a conta, que tá um pouquinho perdido nisso, quer meio que ser um pouquinho mais auxiliado nessa questão de desenvolver a sua CC, né, melhorar o seu Digimon, o potencial do seu Digimon, então é realmente pra poder ajudar a galera nisso também, fechou? Então fica com o videozão aí, e fui! Bom, mas voltando aqui então, né, eu vou deixar fluindo umas quests, tá, de montanha e espiral, enquanto eu faço esse vídeo, então eu já gravei toda a gameplay, agora eu tô gravando meio que o áudio, tá, então a gameplay de fundo, né, das quests, seria algo mais pra não deixar tudo em branco, né, pra vocês, né, um fundo vazio, né, enquanto eu meio que tento trocar essa ideia com vocês, então realmente eu só vou deixar fluindo aí pra ter algo pra vocês poderem assistir. Lembrando que esse vídeo aqui, sinceramente, você não precisa assistir ele, né, você pode apenas escutar ele como se fosse um podcastzinho, enquanto você tá fazendo alguma coisa na sua casa, jogando, então é algo que você pode apenas ouvir, tá? Esse vídeo aqui eu já tava pensando há um tempo atrás, eu queria fazer ele na época do Jump, até, do Suzano Monchim, tá, mas eu acabei priorizando os conteúdos, eu acabo fazendo isso direto, às vezes não acho que é o momento ideal pra eu poder fazer o vídeo, e deixo ele pra futuramente, caso eu apuma outra oportunidade pra eu poder gravar, tá? Então, o que eu gostaria de fazer nesse vídeo seria, assim, mostrar pontos positivos e negativos e fazer uma crítica no final, tá? Tudo isso com a questão do Jump do Suzano Monchim, tá? Então foi um Jump muito importante, né, e bem ideal pra galera poder começar, porque já te proporciona um Jumon muito forte, né, pra você poder extrair todo esse potencial dele, e é um ótimo Jumon pra você poder começar, porque se você souber jogar, souber extrair esse potencial dele, souber aproveitar ele de verdade, você vai conseguir fazer grande parte dos conteúdos, né? Seja pra você poder fazer service, colo hero, farmar pra outros Jumons, né, que tem muitos jogadores que jogam não só apenas pela questão de querer ficar forte, né, às vezes você joga pra poder colecionar um Jumon que você gosta, e tem muitos Jumons que são fortes, que você gostaria de ter, e que realmente são caros, né, então você tem que jogar, você tem que farmar, você tem que fazer os conteúdos do jogo pra poder ter acesso a esses Jumons, pra não ter que depender basicamente de eventos, tá? Não que os eventos sejam ruins, porque realmente tá proporcionando um Jumon Triple S+, pra galera, né? Então é algo muito positivo, mas a crítica principal é que a galera tem que saber aproveitar isso, tá? Então realmente foi um ponto positivo sim, eu fiquei feliz de terem dado esse Triple S+, no Jump sim, acredito que seria algo quase que impossível eles dar no Triple S+, mas foi algo bem interessante de ver, porque trouxe muitos jogadores pro jogo naquela época também, né? Claro que teve uma sequência muito importante de eventos, onde tava agregando pro jogo também, por exemplo, né, mais conteúdos, mais pessoas pra poder fazer conteúdos, tanto DG, a questão do marketing do jogo também, né, na questão das lojinhas do DATS, tava muito legal porque tava lotado de lojinhas, então foi um ponto muito importante, e muito positivo pro cenário do jogo também, né, porque tava lotado de gente jogando, então foi bem legal de aproveitar esse momento, né, possibilitou, né, no caso, né, você fazer mais conteúdo, você aproveitar pra farmar, pra você poder comprar um Digimon que você goste, realmente te ajudou, sabe, foi um ponto muito importante nisso. E uma crítica que eu gostaria de realizar em relação ao Jump do Zanomon Shin, né, que é o quê? O Digimon em si não é tudo. Essa é uma crítica que eu faço diversas vezes nas lives, já fiz aqui vídeos sobre isso também, a gente fez um videozinho que foi até a questão da falsa sensação de poder, né, porque a galera que tá jogando agora, que não tem tanto acesso ao game, não joga tanto, pensa, putz, vou ganhar o Zanomon Shin e vou fazer tudo. Não, você tá ganhando um Digimon que te possibilita fazer muita coisa, né, que te possibilita fazer conteúdos sim que são difíceis no jogo, né, porém você tem que extrair esse potencial desse Digimon, se você não extrair esse potencial dele, você não vai fazer os conteúdos, você não vai conseguir farmar pra melhorar o seu personagem, você não vai conseguir farmar pra comprar aquele Digimon que você goste, tá. Então esse aqui é um ponto muito importante de frisar e de demonstrar um pouco, porque a galera esquece um pouco disso, não todo mundo, tá, uma pequena porcentagem da galera que tá começando, esquece um pouco disso, porque é normal, às vezes não tentando contato com o game, às vezes começa a jogar, para por um tempo e depois volta, é comum e acontece, tá. A gente fez um vídeo aqui também no canal, que foi como extrair todo esse potencial do Triple S+, realmente destinado à galera que tá conseguindo seu Triple S, até mesmo um Triple S+, pra você poder extrair esse potencial dele, melhorar ele, melhorar a sua conta, tá. Então realmente foi pra ajudar a galera. Vou tá deixando esse vídeo aqui também na descrição, caso você tenha um Triple S, um Triple S+, pra você assistir esse vídeo que vai te ajudar também, tá. Depois deixa aqui nos comentários se ele te ajudou, se você achou algo positivo, se teve algo que você aprendeu no vídeo, teve muita gente que chegou em mim depois no game, falou que assistiu o vídeo e conseguiu melhorar realmente o DPS do seu Digimon, melhorar a sua conta, deixar mais forte ela, tá. Então foi algo que eu fiquei bem feliz de receber esse feedback da galera que joga também, tá. Como se você depois quiser assistir, tá aqui na descrição pra você, fechou? A crítica, né, e algo que eu gostaria de passar em relação a esse Jump, é o quê? Que a gente deve sempre tentar criar esse ponto de equilíbrio entre Tamer e Digimon, né. Não adianta você ter um Digimon forte, um Digimon que tem todo esse potencial pra ser explorado, e realmente você não explorar ele, porque você precisa de focar também em selo, equipamento, que é também muito importante. Tem as roupas, as roupas eu sou bem desleixado, mas as roupas a gente ajuda muito. Tem os títulos, tá. Tem também os buff decks, então tem esse ao todo em volta do Digimon, sabe, não é só o Digimon ali, o seu Tamer também é muito importante. Então é o que a gente sempre fala, o seu Tamer e o seu Digimon tem que andar de mão dada ali praticamente, sabe. Ao mesmo tempo que você tá melhorando o seu Digimon, você tá upando ele, você tá clonando ele, você tá transcendendo ele, você tá comprando as skills de suporte, até mesmo alguma skill ofensiva pra ele, você tem também que focar no seu Tamer. É outra peça e outra ferramenta muito importante pra você poder extrair esse potencial, tá. Então era essa a crítica que eu queria passar pra vocês, que seria pra galera não errar novamente, tá. Por que não errar novamente? Tá chegando dois eventos aí, tá. Um já chegou no NA e o outro tá só no Academia, ó, tá. Então vou comentar meio que tá no NA, vou tá mostrando a boxinha pra vocês também, tá. Vai ser um evento onde tá possibilitando a galera pegar um SSS ou SSS+, de graça, tá, free. Porém, é uma box random, é uma box aleatória, então você não vai escolher o prêmio. Porém, tem muitos Digmons muito legais lá, que querendo ou não, vão te proporcionar isso também. X7, você pode pegar o Darkens, Lucishin, Ox, que é o Omega Mon-X, Aua, Aox, que é meio meme, entre aspas, porque você pode pegar no Ganko Mon gratuitamente, né. Mas tem muita gente que não tá tendo tanta sorte de tirar ele. Então tem a galera que às vezes vai querer tirar ele, então tá nice, tá ok, tá ligado. Portanto, tem também a questão do Fangshin, que por mais que ele seja um pacote custo-benefício, tem um vídeo sobre ele também aqui no canal. É um excelente Digmon, se não fosse o meu, não teria conseguido farmar pro meu Zid, tá. Então é um outro Digmon que tem um potencial gigantesco e com custo-benefício maior ainda, tá. É bem interessante também. O vídeo também vai estar aqui na descrição pra você, caso você queira assistir desse Fangshin, porque diversas vezes ele acaba voltando pra Shopping, tá. Já voltou acho que duas ou três vezes, se eu não vai, acho que foi duas vezes que já voltou. E eu acredito que o pacote inicial dele seja 120 reais. Então se você tem condições de caixar, você consiga caixar, é um Digmon que vale muito a pena você adquirir, porque realmente tem um potencial muito bom, tá. E também foi um Digmon de Jump, tá. Fica aí também uma outra observação, que pra galera que soube aproveitar do potencial do Digmon, conseguiu fazer muito conteúdo, conseguiu farmar bastante também, beleza. Essa boxinha aí vai poder proporcionar tanto o Digmon Triple S quanto o Triple S+. Só tenho a desejar uma ótima sorte a todos, né. Tomara que venha pra ele alogar esse evento também. Eu tô bem ansioso. O Digmon que eu vou querer tentar tirar de lá vai ser um Lucexin ou até mesmo um Galgomonxin, né. Um Mega Galgomonxin, eu acho bem legal, eu acho bem bonito. Então, também seria bem interessante pra galera que tá assistindo esse vídeo. Se você quiser, no dia da box, gravar o videozinho de você abrir na box ou escanear a box. E mandando no Discord, eu vou fazer um compilado da galera abrindo as box aqui do LADMO, beleza. Então vai ser algo bem divertido pra trazer aqui pro canal. E eu vou querer trazer isso aí também, tá. Depois eu vou, chegando pro próximo dessa data, eu comento na aba da comunidade do YouTube ou até mesmo no Discord. Comento nas lives também. Então pra galera que quiser participar dessa questão de montar o videozinho, é só eu gravar você abrindo a box e mandando pra mim no Discord, manda pra mim no PV, que aí depois eu vou adicionar no vídeo pra poder aparecer meio que um compilado da galera abrindo essas caixas aqui no LADMO, beleza. Então é o momento que vai chegar aí, que é mais pra galera não cometer esse erro também, sabe. Então você tentar tirar esse proveito desses Digmons, melhorar a conta. Então eu só desejo uma ótima sorte a todos vocês com a chegada desse evento. Tomara que realmente chegue esse evento. Pra gente poder se juntar com os Digmons novos, né. E tomara que não peguemos repetido, né. Porque se eu pegar um repetido eu vou ficar bem bet. Eu não quero tirar um repetido assim como muita gente lembrou e queria tirar um repetido, né. Porque é como se você não pegasse o evento, né. É meio tenso essa parte. Mas boa sorte a todos vocês, beleza. E por último também que eu gostaria de comentar, eu queria por parte do Academia, ó. Chegou a questão de um jump, né, por assim dizer. Do Darkness Bagramon. Eles vão dar os Digmons do Darkness, tanto o Bagra, o Skook Knight e o Delexamon 5-5. E você realizando os eventos, né, as quests do evento, você vai ganhar o item do Darkness Bagramon. Então é um triple S mais gratuitamente pra todos. Realmente eu tô torcendo muito pra que chegue pra cá também, sabe. Tanto pro NA quanto pro LADM1. Porque é meio páia essa questão de deixar a galera de fora e ficar com esses eventos só no Academia, né. É um bagulho que eu fico meio assim, meio chateado entre aspas também, né. É uma forma de falar. Porque não dá oportunidade pra gente, sabe. Pela questão até mesmo de alguns eventos promocionais, né. Como a questão do Ghost Game. Que agora aparentemente a gente vai chegar os outros de monstros com as linhas evolutivas. Então tô bem ansioso por isso também, que eu sou muito fã do Gamamon. Gosto bastante dele. E também pelo Uncomon, que foi do filme. Então eu acho meio tenso essa parte de deixar só no Academia alguns de monstros. Pois é como se mostrasse que a gente, né. A galera do NA, até mesmo do LADM1, não fazia essa parte do jogo, sabe. Eu acho um ponto meio que negativo por parte deles de só deixar um evento no Academia. Sendo que poderia trazer pra todos os outros servidores. Porque se trata do mesmo jogo. Só muda a região, né. Então é uma outra crítica que eu gostaria de fazer aqui e deixar aqui também, né. Eu acho que poderia, assim, possibilitar pra todo mundo. Não só pro Academia, essa questão de alguns eventos promocionais, né. É igual um exemplo do Uncomon, que é do filme. É só a Hulkzinha. E é isso. Só pra você ter. Pra colecionar, pra brincar, sabe. Não é algo que vai, tipo, fazer muita diferença na CC. Mas seria algo legal de ter. E que possibilitasse pra todos nós poder participar disso também, né. E é a questão do Darkness, né. Se chegar aqui, qualquer um vai poder fazer. Se não me engano, são 10 dias de quest. Algo assim. Se você fazer os 10 dias direto, você já tem um Darknessão bagre aí. Pra você poder brincar e fazer os conteúdos também. E fica aí a minha crítica, tá. Então a minha crítica é que realmente esses eventos de Triple S. Ou até mesmo Triple S+. Te possibilita maiores oportunidades. Porém, muitos estão sabendo aproveitar de fato essa real oportunidade, tá. Então só tenho a agradecer também a galera que é membro aqui no YouTube. Até mesmo na Twitch, tá. Muito obrigado a um de vocês que fazem parte aqui do canal. Da galera que apoia o trabalho aí. É muito importante pra mim também, tá. Então, muito obrigado a cada um de vocês também que fazem parte aqui do canal. Assistindo, comentando, trocando uma ideia, zoando aí. Todo mundo faz parte do canal. Então eu tenho um carinho muito grande pela galera que acompanha aqui também. Tamo junto de coração. Só desejo uma ótima noite, uma ótima madrugada. Que é o horário que eu tô postando o vídeo. Ou até mesmo um ótimo dia pra você que tá assistindo de manhã. Ou até mesmo de tarde. Fechou? Tamo junto de mais. Um abraço aí. E fui! E aí E aí Tchau.